O que está acontecendo aí? Estou feliz Porque eu comprei meu óculos Porque eu comprei o High Boy De dois mil reais Olha a felicidade dela Pra quem não conhece o Matosinho E esta aqui, olha a senhora Matosinho Ali está o Cidão Cidão, Dora Maria Rafael A galera está feliz Passou o ano inteirinho esperando para comprar óculos Aí deu certo O ano inteiro Olha lá, pegamos óculos Põe aí óculos para a galera ver Olha a galera, vai Comece também Põe aí Agora eu estou chique Ei, cheirozinho Deixa eu ficar namorando aqui no meio da rua Já está chique, eu estou de bengala Não trabalhe, Dora Maria Não trabalhe não Não trabalhe não, Dora Maria Olha lá, está caindo Olha Olha para você Vamos casar de novo Vamos Estou casado de novo Estou casado de novo Agora não estou casado Me dei um presente de Natal Que foi? Você deu o presente, não foi ele Não, eu me dei o presente Então Você que tinha que dar o presente para ela Eu estou indo dar outro Agora ele vai dar outro Então vamos comprar um para mim também Olha só essa marida aí Olha 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 Ficou o bicho todinho Olha Olha Achei que estou tonta Achei que estou tonta de emoção Nossa Nossa Senhora Chega a estar tonta de emoção Menino Eu namorei com esse copo o ano inteiro Um ano inteiro Tem até foto dele com a etiqueta É Deu certo Está vendo Você esperou, esperou, esperou e conseguiu Deu certo Olha E a chuva, gente A chuva está querendo sumir Está rodando Rapaz A chuva não para, galera A chuva não para, não para Graças a Deus Deu uma trégua Depois de 48 horas direto 48 horas Direto, sem parar É Está sim, mas não choveu ainda não Mas eu vou estar prometendo ainda Foi 48 horas sem parar, galera Rapaz, foi chuva Foi chuva, hein Você está doido Mas graças a Deus parou Está caroando, mas Mas já está bom Vamos Vamos Vamo lá, galera Vê se a gente acha Vê se a gente acha que ela gostou Foi aquele dia que nós fizemos Nosso aniversário de casamento lá Né Né Passou ali A gente passou ali Viu E ficou do matozinho Pegando outro dia Vê se eu lembrei Já passou Aí chegou Era no dia 13 É então 22 Mas aí chegou a família aqui Chegou um monte de gente Cidão chegou A Maria chegou Chegou a chuva Que não parou mais Está chovendo É, aí ele acabou esquecendo De vir buscar Mas vamos ver se está aqui Ainda tem Se não estiver aqui Porque não era para ser seu Entendeu? Tem que pensar nesse Claro Você tem que pensar Se não era para ser seu Entendi É Às vezes foi um livramento É para me acreditar nisso? Às vezes foi um livramento Então não era para ser seu Dá para me convencer, né? Vamos ver se vai estar aqui, galera Não vou gravar lá dentro não, galera Só vou mostrar para vocês aqui Olha a blusinha aqui Eu acho que não está mais aí não, hein? Olha o que está Vamos lá ver lá Vamos lá ver E aí? Se ele dá essa Olha aí, galera Mostra a estampa aí Olha É que eu estou parecendo ao rostinho, né? Com o binote Show, hein? Essa calça não ajuda muito A calça é estampadona, gente A minha calça não faz Coloca a outra na guarda Coloca a outra na guarda Quanto fica, amigo? Para me levar as duas? O que você faz para a gente? Para me virar sua cliente, ó Vira aí Vira aí você vai saindo fantástico Olha lá Olha Viu, hein? Viu, 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 viu Viu, viu, viu Viu, viu, viu Gostou? Vai Gostei das duas Vai buscar uma só, galera Uma só que eu ia buscar Mas aí precisa de duas Olha lá Você precisa de três, quatro, né? Pronto, galera Já me arrombou já Compriu? Não, compriu sua parte Você me deu um presente e você me pagou Você me pagou Já foi comprar uma Vamos provar logo duas Ah, abandona Ela não acerta uma mesmo Ô, mas você prometeu É de natal de casamento A manhã está feliz Não importa, né? E o cigão ficou aqui no carro, Guia Vamos lá comprar um negócio Olha, o que você está arrumando aqui? O que você está arrumando aqui? Olha lá Olha lá Vamos ali, mãe Olha lá Ô, você está arrumando aí Eu estou morrendo aqui Celular Celular Está tudo mucosada dentro do carro Porque está frio Hã? Onde você vai? Não vai ali ver o negócio Rapaz Ainda vai andar mais um pouco Você está doido Ah, não Abandona Você não queria andar? Abandona, galera Abandona? Vamos embora para casa, Caminho Nossa, ninguém quer ficar de sair dentro do carro Está caindo Está saindo envergado de lá Ai Está velho, né? É o último passeio agora É Aí Para de filmar Os irmãos Para de filmar Para de filmar Está travada Está travada Está travada A idade chega, né? Já comprei um moletão para ela Para isso A idade chega para todo mundo Olha lá Está aberto lá na frente É É que eu vou pegar Olha aí Peguei ela cantando Nufraga Olha lá Falei que ia pegar um dia Rapaz Olha aqui Ela vai chegar lá Boca aberta já Olha lá Sabe de boca aberta só Você está doido Ela vai chegar lá na praia Lá na ponta E não chegou onde você quer ir É uma lojinha de biju Nossa Você sabe o que é biju? Biju é o negócio que comem É Mas ela quer uma lojinha de biju Biju Tapioca 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 Não é biju não? Não, mas é biju Beiju é diferente 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 Beiju é beijo Beiju é beijo Não É beiju? É beijo francês, né? Beiju? É? Para de filmar, Rodrigo Como é francês beijo? É beiju? Puxa Puxa Você não quer aparecer no Fantástico não? Não Né? É uma antena na rede social, Vi Olha a cara dela Olha a cara linda de papai, né Vi Olha a cara linda de papai Olha a cara linda de papai Olha a cara linda de papai Ela fica dando esse sorrisinho aí Você é mais brava, hein? É brava Cidão que põe todo dia 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 Acabou o almoço que ela falou Pra fazer café não, Ni? Cê viu, né? Cê viu É, o Cidão acabou de almoçar E o que que ela tava fazendo? Sentada no sofá Deitada na cama coberta Exatamente Olha lá Levantou pra tomar café, viu, gente? É Coitado, acabou de almoçar Tava sentado no sofá lá Pra descansar Ela fez ele levantar Pra fazer café pra elas Queria? Eu vou começar a filmar essas coisas aí Eu falei pra você Que eu vou processar você, filha Viu? Eu vou processar você, viu? Vai lá É... É maltrato de... Maltrato de idoso, hein? É maltrato, viu? É maltrato, viu? Eu vou começar a coletar a prova contra você Que é? É, você vai ver só Eu dei medo É... É melhor você ter que começar a ficar com medo, viu? Não É Tem que fazer café mesmo Tem que fazer tudo Tem que fazer café? Fazer café, lavar louça É, lavar louça também, Cidão? Lavar louça, lavar louça Ixi, mano Aqui não, mas em casa é um... Tá ficando mais feio, hein, Marinho Tá tudo sendo gravado aqui Coletando prova contra você, viu? Mentiroso Mentiroso Mentiroso, é? Mentiroso É, você vai ver só Eu vou gravar tudinho que você tá fazendo com ele É, galera No último vídeo que eu fiz, que eu tava no vídeo da comemoração de rodas e prata É... Fizeram uma pergunta lá Onde foi que nós comemos bolo, né, galera? O bolo aí pegamos foi ali, ó Ó Do lado aqui da pistache aqui, ó Antes ali do... Do aquário, tá vendo? O aquário tá ali, ó Foi bem ali, ó Que nós comemos bolo Beleza? O bolo tá gostoso, hein, galera Confiança, hein? Show de bola Eu não sei quem fez o comentário aí, mas tá respondido Se tiver assistindo aí Beleza? E a mulher foi lá dentro, ó Ó lá Ó lá Dá trabalho Dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Ó Ó Ó Ó Ó Ó o prejuízo Bicho Ó Ó o prejuízo Você vai ficar cá e tal Isso, eu vou falar pra você Tá doido Vamos pra casa Vamos pra casa? Vamos pra casa, que é melhor Lá não gasta nada É, porque pra casa não gasta nada, gente Vamos fazer uma comida, eu comer É Encher a barriga, sentar no sofá Ficar um zoião Ficar um zoião É Hoje é zoião Abandona, hein? Abandona Nossa senhora A turma tá três quartareiras daqui agora Gente, ela vem pra ocupar um óculos Quatro horas da tarde, mas já tô até azul Já tá beirando onze horas já, né? Já tá beirando onze horas Já tá beirando onze horas a noite já, ó Já começou até a chover de novo Chuve de novo Ó lá Tá vendo? Rapaz, isso vai dar trabalho Entra numa loja Sai da loja, entra na outra Sai da outra É Gente, mas eu espero Não, gente, tem uma coisa Comer nada, viu? É Comer até agora Comer que é bom, ninguém chama lá não Ninguém fala nada Ninguém fala nada Ninguém fala nada É só biju Os tomos estavam nas costas já, né? É, é só biju, viu? É só biju, olha lá É óculos, é não sei o que É brinco, tá É roupa Nem pra chamar com uma coxinha ninguém fala Nem uma coxinha, né? Nem uma coxinha, né? Não, mas deu um sagadinho pra tu vir Não tô reto, mano Tá doida Abandona Agora bora pro carro, galera Não precisa chover de novo De novo, galera De novo, de novo Bora lá, bora É, pessoal, chegamos em casa, graças a Deus Deu um perereco lá, galera Um negócio lá no... Na padaria Na padaria Orquídea Aí a gente acabou nem gravando, né? Porque a gente acaba esquecendo de gravar É... Mandamos o Rafael, meu filho, comprar Três maços de cigarro Aí ele comprou três pacotes de cigarro, né? Ele comprou três pacotes Pera aí, deixa eu tomar uma água, né? Aí ele comprou três pacotes de cigarro Aí quando ele chegou no carro Que a Adriana viu que ele tinha comprado errado Foi lá na padaria Entrou na padaria pra tentar trocar Eles não quiseram trocar É... Tentaram, é... Falar que não dava pra estornar Que não dava pra trocar Que não sei o que, não sei o que Só que no fim das contas É... Ela ligou lá pro patrão dela lá Que era pro dono, né? E... Devolveu pra nós o dinheiro, né? Estornar o cartão não tinha como Mas devolveu o dinheiro E acabamos resolvendo, né? Sem ter que... Tem que chamar a polícia Fazer essas coiseiras tudo aí Graças a Deus deu certo Então acabamos nem gravando Mas chegamos em casa E sobrou o que pra mim, galera? Sobrou a janta, né, galera? Mas eu tô picando aqui Uma pimenta Quem curte pimenta aí, galera? Ó... Não vale a pena Eu piquei aqui um dedo de moça E essa aqui é a Carolina Répera Essa aqui é a mais ardida do mundo Então eu tô picando Fazendo uma pimentinha Ó... Uma lentilha Vamos fazer lentilha E tô fazendo aqui Uma panceta, galera, pra acompanhar Beleza? O molho vai ser lentilha Pancetinha, uma pimenta Uma farinha Faleuzinho Aí, ó... A senhora Matheusinha aí, cheio Ah, depois meu nervoso É... Passou nervoso, galera Passou nervoso, coitado Mas deu certo, né? Conseguiu resolver Isso que importa Deu certo, ok? Nada, tô nervoso Vamos continuar aqui Fazer o nosso rango aqui Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí O resultado Olha, olha, olha Chama, chama Chama, galera Ó... Cê tá doido Botei um alho aqui, né? Lógico Vou botar um alhinho Ó... Cê tá doido, galera Boa, né, Maria? Não Não Não? Que é um veneno, galera Show, agora Vou fazer o resto aqui Olha, olha Vem, vem, vem Ó... Hummm... Ó a lentilha aí, galera Ó... Agora é a hora de não ir... Não ir comer nesse, não? Opa! Ó... Arrozinho tá pronto Arrozinho, pronto A panceta, fritinha Agora é só chegar, né? Agora é a hora, hein? Chama, chama Agora não vai comer, galera Até mais, um grande abraço Fui! Fui! Tchau, tchau!